Música Mais de 70% das pessoas em situação de rua no Rio de Janeiro tem algum tipo de dependência química. Os números foram apresentados durante a audiência da Comissão da LERJ de Prevenção ao Uso de Drogas, que reuniu representantes de 11 municípios e a Defensoria Pública. Para a Subcoordenadora de Saúde e Tutela Coletiva da Defensoria Pública, é necessário ampliar o sistema de assistência, além de identificar as dificuldades enfrentadas nos programas de combate e prevenção já existentes. Na política de prevenção e combate a drogas é muito importante ter um apoio intersetorial. A assistência começa principalmente na área de prevenção. É muito importante que esses equipamentos, como centro-pops, acolhimentos, a garantir de uma segurança alimentar para essa população que acaba migrando para a drogadição por falta de qualquer recurso. Então, esses equipamentos de assistência que existem, tem previsão, precisam estar melhorados, ampliados, para garantir que essas pessoas em situação de rua tenham um mínimo para garantir uma qualidade de vida. Porque o que a gente vê hoje é que se quer acesso à água, essas pessoas têm. De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, mais de 70% das pessoas em situação de rua no Rio de Janeiro são dependentes químicos. Os dados mostram ainda que a rede de acolhimento abriga aproximadamente 1.100 pessoas e cerca de um quarto delas são usuários de algum tipo de droga, incluindo o álcool. A subsecretária de Desenvolvimento Social de Nilópolis, Everline de Lima, falou sobre o trabalho em conjunto da Rede Técnica de Assistência para promover a ressocialização das pessoas que se encontram nesta situação. É a saúde saber aonde e como agir, é a assistência também saber o que eu posso contar da saúde, e assim sucessivamente, porque entra emprego e renda para ajudar esse cidadão, entra a saúde para cuidar da parte clínica dele, acompanhamento psicológico, talvez psiquiátrico, não sei, mas clínico, e assistência social para também cuidar da família e do indivíduo. Então, assim, o fortalecimento e o conhecimento realmente dessa rede, desse grupo técnico, o que eu tenho que fazer e como fazer, eu acho que vai trazer muito mais eficiência e eficácia no resultado. O presidente da comissão, deputado Daniel Librelon, destacou a prevenção como o melhor caminho e defendeu a criação de políticas públicas eficazes para reduzir os números apresentados durante a audiência. Isso é interessante porque eles querem ouvir e também eles querem falar sobre o que tem sido feito no Estado do Rio de Janeiro com esse tema de dependência química. Como eu sempre falei e volto a repetir que o caminho melhor é a prevenção. E como é que você faz para prevenir? Quando você ouve e quando você vê o que está acontecendo, e se a estatística está diminuindo ou se ela está aumentando ou ela se manteve. De que forma nós vamos tirar do papel políticas públicas para fazer com que os efeitos venham a ser positivos? Incluindo seus familiares, trazendo órgãos competentes, fazendo com que toda essa reunião, toda essa audiência que nós realizamos, podemos através dela tirar políticas públicas eficazes e fazer com que o Estado do Rio de Janeiro, diante de tudo o que tem acontecido, venha a diminuir essa estatística de dependentes químicos usando todas as áreas específicas e obtendo resultado positivo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto